Olá, meus irmãos! Estamos aqui para rezarmos mais um dia da nossa quaresma de São Miguel. Meu nome é Rondinelli, eu sou consagrado na comunidade Vida do Obra Lumen de Evangelização. Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, Vossa Amadíssima Esposa. vamos clamar por intercessão de Nossa Senhora a graça do Espírito Santo sobre nossos corações sobre as nossas vidas que a graça do Espírito retire de nós toda e qualquer dispersão toda e qualquer distração a preguiça a falta de disposição para rezarmos e vivermos essa quaresma não somente nas orações mas no nosso dia a dia no nosso testemunho naquilo que nós ofertamos ao Senhor como penitência e também no nosso gesto concreto que o Espírito nos impulsione que Ele nos impulsione cada vez mais a vivermos essa experiência de santidade e nesse dia 19 de agosto nós iremos meditar um pouco sobre a Eucaristia e o Carisma Lumen Jesus Eucarístico é aquela presença viva e ressuscitada do Cristo entre nós a igreja nos coloca que a presença de Jesus na Eucaristia é Jesus tal qual Ele se encontra no céu nada menos e nada a mais é a presença do Cristo na Eucaristia a força da ressurreição do Cristo ela é humana do sacramento a força da ressurreição do Cristo é também o que nós comungamos quando nós nos unimos ao Senhor não existe união mais perfeita de nós cristãos com Jesus do que a comunhão Eucarística e também a adoração adorar a Deus é um dever que nós prestamos a Ele não somente como uma função mas também em especial como uma necessidade nossa e é adorando ao Senhor na Eucaristia que nós nos configuramos a Ele adorando a Jesus na Eucaristia nós nos configuramos ao ressuscitado o glorioso São Miguel ele é um adorador do Cristo existe alguns ícones de São Miguel Arcanjo que ele se encontra com os olhos fechados e os olhos fechados remete a essa confiança plena e total em Deus o adorador é aquele que confia plenamente no seu Senhor aquele que confia plenamente naquele que está sendo adorado nós nos configuramos ao Cristo em especial o Cristo ressuscitado para podermos cada vez mais irmos ao encontro do abandonado adorar a Jesus na Eucaristia é ter um coração manso humilde e sensível às dores daquele que mais sofre e por meio dessa quaresma de São Miguel nós possamos ir ao encontro daquele que mais sofre do mais abandonado Jesus Eucarístico a Eucaristia ela transforma o nosso coração em um coração cada vez mais sensível que nós não nos acostumemos com o sofrimento com o abandono com o desprezo dos nossos irmãos possamos dar início às nossas orações da quaresma pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordena-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas Amém Rezemos a Ladainha a São Miguel Arcanjo Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Pai Celeste que sois Deus tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus tem de piedade de nós Espírito Santo que sois Deus tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus tem de piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos rogai por nós São Miguel Arcanjo rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus rogai por nós São Miguel perfeito adorador do verbo divino rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor rogai por nós São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade rogai por nós São Miguel guardião do paraíso rogai por nós São Miguel consolador do povo israelita rogai por nós São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante rogai por nós São Miguel honra e alegria da igreja triunfante rogai por nós São Miguel luz dos anjos rogai por nós São Miguel baluarte da verdadeira fé rogai por nós São Miguel socorro muito certo rogai por nós São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades rogai por nós São Miguel mensageiro da sentença eterna rogai por nós São Miguel consolador das almas do purgatório rogai por nós São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte rogai por nós São Miguel nosso príncipe rogai por nós São Miguel nosso advogado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós rogai por nós ó glorioso São Miguel príncipe da igreja de Jesus Cristo para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo santificai-nos por uma benção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Rezemos todos juntos a consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos valoroso guerreiro do Altíssimo zeloso defensor da glória do Senhor terror dos espíritos rebeldes amor e delícia de todos os anjos justos meu diletíssimo arcanjo São Miguel desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos a vós hoje me consagro me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção é pequena a oferta do meu serviço sendo como sou um miserável pecador mas vós engrandecereis o afeto do meu coração recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento e deveis assistir-me em toda minha vida e obter meu perdão dos meus muitos e graves pecados a graça de amar a Deus de todo meu coração ao meu querido salvador Jesus Cristo e a minha mãe Maria Santíssima obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória defende-me dos inimigos da alma especialmente na hora da morte vinde ao príncipe gloriosíssimo assistir-me na última luta e com a vossa alma poderosa lançai para longe precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo amém oração final levanta-te Deus pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria São Miguel Arcanjo e toda milícia celeste sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém chegando ao final da nossa quaresma chegando ao final do nosso dia desse dia da quaresma de São Miguel você pode aí compartilha esse vídeo curte se inscreve no nosso canal e mais uma vez lembra daqueles irmãos mais antigos da obra Lumen envia para eles o teu testemunho a tua partilha envia para eles o vídeo e o dia de hoje Deus abençoe meus irmãos fiquemos em paz Música 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 Legenda Adriana Zanotto